É meu amigo, você mal, mal pegou seu Xbox Series X e já tá chegando um com cor diferente e com muita novidade a caminho. O novo Xbox tá mais perto do que você imagina. E vamos falar também, senhoras e senhores, sobre Xbox Game Developer, que acontece esse ano de 2024 e que teve a sua programação de apresentações reveladas. Tem boa notícia chegando junto com isso, tá? E vamos falar também, senhoras e senhores, do novo jogo da Tartaruga Ninja, que ficou sensacional. Então é mais um Haller News, edição da noite. Fala comigo, ralezeiros. Aqui é o Léo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você puder, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí. Tudo isso aí, ó, ajuda esse canal aí bem. Outra coisa que eu queria que você fizesse agora, e você que tá me assistindo, que reclama de não ter ninguém pra jogar no Xbox junto com você, a partir de agora esse problema acabou. Tem mais de 7 mil pessoas te esperando nos grupos do WhatsApp. Cara, é só clicar, esperar o ADM te aprovar e você entra pra divulgar sua gamertag, jogar junto com a galera e nunca mais vai falar Léo, não tem ninguém pra jogar. Agora você tem um monte de gente jogando no Xbox nesses grupos, tá? Entra que a gente tá te esperando e eu tô lá também. Galera, é o seguinte, ó, quem aí é da época de Tartarugas Ninja? Tartarugas Ninja, sabe? De chegar da aula e assistir o Mestre Splinter, April Neal, Donatello, Leonardo, Rafael, cara, Michelangelo, é sensacional demais, né? E do fliperama pra casa, é esse que promete o TMNT, ou Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade, Wrath of the Mutants, que vai chegar pro Xbox e PC ainda esse ano, se liga. O Arcade de 2017, estrelado pelas Tartarugas Ninjas da Nickelodeon, vai estar disponível pra PC e consoles muito em breve, tá? Pois é, galera, a Tartaruga Ninja tá muito na moda, mais do que nunca, e seja qual for seu formato e versão, é um novo jogo desses populares heróis mutantes que acaba de ser anunciado pra console e PC. Wrath of the Mutants, né? Que é uma versão do jogo arcade do mesmo nome, lançado originalmente em 2017. O título vai chegar pra todas as plataformas, incluindo novidades como 3 novas fases e 6 lutas contra chefes adicionais, aí, inclusive, por um preço bem interessante, é o que tá indicando, tá? Tão falando aqui 29,99 dólares, muito provavelmente deve chegar aí até por 199 reais, acredito, quando chega num valor desse de dólar, tá, galera? Esse jogo tá programado pra chegar ao Xbox, Playstation, Nintendo Switch e PC no dia 23 de abril. Então, é jogo bem interessante e que vale a pena a sua atenção. Se você curte esse tipo de jogo, mano, galera que passou a adolescência, infância, em fliperama, sabe exatamente do que eu tô falando. Quem aí teve a oportunidade de jogar Cadillac Dinossauros? Cara, Street of Rage, nossa, era bom demais. Eu não podia ficar num fliperama porque o bicho pegava quando eu chegava em casa, mas minha mãe não deixava na época, não. Só sei que eu me diverti muito, cara, era muito legal, principalmente depois que abri um fliperama do lado da minha casa e eu era amigo do dono lá. Então, joguei bastante na adolescência, era bem da hora, viu, galera? Jogava Super Nintendo, vocês lembram dessa época de aluguel? Cara, era muito legal, né? Agora, bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre Xbox Developer Conference que acontece em 2024. A Xbox já compartilhou a programação dela. Inclusive, eu tenho um chamado pra te fazer. Você aí, ó, que gosta de ficar rodando na internet procurando o lugar mais barato pra comprar jogo, a Very Hard Games está com jogos de outras regiões, assim como você tá vendo aí. E, galera, às vezes até R$100 mais barato e parcelado no cartão de crédito. Como é que você faz pra adquirir o seu e até renovar a sua assinatura do Game Pass Ultimate? Clica na descrição desse vídeo, chama os caras que eles vão te atender lá pelo WhatsApp, tá bom? Vale muito a pena e a loja é super de confiança e é o melhor preço do Brasil. Bora sacar qual programação que é essa aí pra XGDC 2024. Se liga, esse ano a equipe do Phil tá com tudo pra GDC, viu, galera? A Microsoft e a Xbox estão aqui pra ajudar a impulsionar os seus jogos. Essa daí é a mensagem, tá? Dos caras. Pois é. Na Games Developer Conference GDC 2024, a Microsoft e o Xbox vão ter um papel essencial apoiando desenvolvedores e parceiros com recursos em todas as etapas dos seus projetos. Do dia 18 até o dia 22 de março, o Xbox Lobby Lounge no Moscone Center South em São Francisco vai ser decorado com toda a temática do Xbox nesse evento aí, oferecendo a oportunidade de explorar serviços como ID, arroba Xbox, Azure e muito mais. Durante o GDC, palestrantes do Xbox, Activision, Blizzard Kings e NMAX vão apresentar inovações e estratégias de construção de comunidade. A Microsoft vai oferecer palestras sobre ferramentas e serviços e impulsionar a velocidade de desenvolvimento e envolvimento dos jogadores. E na apresentação que começa dia 18 de março, você tem aí palestras sobre jogos, tem aí também informações sobre desenvolvimento de jogos como Hi-Fi Rush, palestras sobre o sistema de áudio, por exemplo, do Diablo 4 e por aí vai, tá? Toda uma equipe voltada para desenvolvimento de jogos vai estar na feira e muito provavelmente a gente vai ver algumas novidades aí chegando para a Xbox, tá? Principalmente envolvendo inteligência artificial. Pois é, senhoras e senhores, esse tipo de feira só ajuda a fomentar o setor e eu vou falar para vocês que quando reúne um monte de desenvolvedor no mesmo lugar, sai coisa muito top mesmo. Então eu realmente estou bem animado para essa GDC e o que pode sair dela. E bora para a próxima notícia. Senhoras e senhores, bora falar sobre a nova cartada do Xbox ou da Microsoft que está preparando um novo Xbox Series X, só que de cor diferente e com uma pegada diferente também. Se liga aí. Os rumores acerca das estratégias do Xbox continuam a todo vapor e após uma informação sobre exclusivos e multiplataformas, a Microsoft precisa também reforçar o compromisso com jogos Day One e Biblioteca do jogador e depois levar quatro jogos para outras plataformas. Outro ponto falado é sobre o lançamento de novos consoles. Segundo foi esclarecido oficialmente pela própria Microsoft, no início do mês, a empresa está preparando novidades interessantes a serem lançadas em termos de hardware e que vão ser compartilhadas em breve e também já estão, inclusive, preparando sua próxima geração que promete entregar o maior salto técnico já visto em uma geração de hardware. A novidade é que alguns desses planos, dentre esses planos aí, um pode estar incluído, que deve ser um novo Xbox Series X, que dessa vez seria totalmente branco e completamente digital. Léo, vai ter mudança de hardware? A princípio não, tá? Seria um novo Xbox Series X, só que sem leitor de disco. O que pode acontecer nisso daí? Volta pra mim. O que pode rolar é ser um Xbox Series X mais barato, tá? Muito provavelmente com armazenamento talvez um pouco maior, sei lá, de 2 teras, vamos supor. Tomara que seja mais barato, eles deixem do jeito que tá, deixem um terinha só, tá? Porque se a galera quiser, eles vão lá e compram, né, um espaçamento externo, um espaço externo maior e por aí vai, cara. Cara, eu acho... Léo, é hora de lançar isso daí? Ah, cara, se for pro bem da comunidade, né, eu acho que é válido sim. Não tá fazendo falta agora. Por exemplo, lançou aí o Carbon Black, né, pro Xbox Series S e eu não tô vendo a galera falar muito que tá comprando. Ah, Léo, nossa, eu tô comprando desesperadamente esse Xbox Series X. Não tá rolando isso. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa com o Xbox Series X. Agora eu queria saber da sua opinião que tá me assistindo. Você acha que é hora de um novo Xbox Series X digital e branco? Escreve nos comentários. E pra galera que pediu, nunca mais você vai precisar de pilha no seu controle do Xbox One. A partir de agora, a loja Ralé Desconto tem o kit Play and Charge do Xbox One com preço promocional, com poucas peças e por tempo limitado. Só R$ 109,90. É de quem pegar primeiro. O link está na descrição desse vídeo. Corre, porque são poucas peças e o envio é direto do Brasil.